Então agora vocês entenderam porque a minha região, essa aqui é a continuação do outro vídeo, tá? A região está suja, né? A instrução é diurna, noturna, por quê? Porque aqui a gente vai camuflar esse banner que está sanfonado, também por uma trava ou pode ser um gatilho, né? Como eu já falei pra vocês, que tensiona a corda. Eu fiz também dois trilhos no chão, um aqui, né? Onde ele vai subir e outro aqui. Agora a gente vai camuflar o banner, certo? E vamos disparar a estaca aqui que estava tensionado com o peso lá retaguarda, ok? Vamos testar aqui. Vamos lá, senhores, vamos ver o que funciona. Pronto, tá aí o banner que sai da terra. Saiu, ergueu, instrução, os dois trilhos, camuflado, dá uma sujada na frente, aí depois pode pedir pro auxiliar de instrução dar uma limpada, aí começa a instrução, ou deixa assim mesmo pra camuflar. Então, dois tipos de banner pra vocês aí, certo? No mais, lembranças do Jaguari, boa sorte a todos. Só foi o mil.